Oi meninas e meninos, estou indo para New Jersey, na casa da minha irmã, né? Então, até mais, gente! Cheguei, gente, na casa da pátria. Vamos ver se ela vai abrir, olha lá. Vamos ver se ela vai abrir. Ah, até que se chegou, minha amiga! Ah, saudade de você! Saudade, né? Eu também! Não pego, amiga! Não acredito! Cheguei! Chegou! Minha amiga fez comida, gente, para mim, nossa, tadinha, estava rindo de fome, demorei para fazer meu cabelo primeiro. Porque a cozinheira é ela, né, gente? Eu cozinheira, eu não! Olha, gente, a casa pátria tem até inveja, limpinha, tem nada nos armários, olha, eu nos dormi. Ai, amiga! O que é que salada? Salada? Porque você estava chegando, por isso que essa casa pátria. É, a é? Ai, meu Deus! O Brian está ali, descansando, que a viagem foi muito bruta. Como que é? Fala de novo! Ai, não! Por isso que é bom ver o vídeo das amigas, porque eu descobri que ela gosta de carne de porco. Ai, eu fiz carne de porco. Gosto mesmo! Ó, nossa! Ai, meu Deus! Nossa, que, que, como fala? Que forma de rica é essa aí? O que que é isso? Não é nada. Tudo do... Nossa, essa costela, nossa, adoro costelinha. É costela, né? Espero que esteja bom. É. Não, minha filha está com a cara bonita. Minha filha aqui não tem miséria para comer, não, aqui. Olha, gente, saladinha, a carne de... Ai, como fala? De porco. Olha, a amiga boa é essa, hein? Estela. Olha, a amiga boa é essa. Ai, não, que você gosta! Feijãozinho e o arroz, ó. Ele faz, 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 ele faz. Olha o Brian, mas o Isaac, gente, olha que neném mais linda. Deixa eu dar um close. Ai, que gostoso. Não estranhou, não, gente. Melhor que nós é feio, hein? Olha, gente, que gostoso, gostoso. Eu quero ter outro. Ai, ai, ai. Olha lá, neném, olha. Falou, oi, pessoal. Ele tá vendo, ele, ele. Oi, tia, tia Bia. A Beatriz, acho que assiste o meu canal. Oi, tia Bia. Ai, Beatriz, fica com inveja. Tá seguindo. Vou ter uma tadinha. Tá vendo aí. Ah, olha lá. Não. Daqui a pouco eu faço. Pra quê? Querem pegar. Ah. Amiga veciada na internet. Olha. O que é que tem? Tá bonitinha. Boba, esse povo fica frescura. Coisa que não tem frescura nesse canal é esse canal que tem frescura. Tá ficando bonitinha, gente. Pra ficar aparecendo no canal, né, neném? Branquero. Branquilinho. Não estranhou, gente? Não estranhou. Milagre que me assistiu com a nossa feira. Hã? Milagre que me assistiu com a nossa feira. Né? Agora estou aqui, gama rainha. A pá era incesa. Agora eu tô sim. Agora eu tô com incesa. Ok, Paty? Hã? O que que é? É, eu também, né? A Paty tá ali fazendo café pras visitas. Ameia, gente. Ameia. Vem cá, bebê. Vem cá na sua tia. Ah lá. Tadinho, ele teve uma, 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 uma... Ele teve uma quedinha. Hã? Como é que coloca na te filha? Não sei. Nome de filme. Não sei, Brian. Nome de filme. Oi, gente. Vem cá. Parabéns pra você. Nem pra ter parabéns pra minha, pro meu vídeo. Parabéns pra você. Né, sabe? Que lindo, gente. Olha, gente, que bonitinho. Pra quê? Olha, gente. Agora eu vou em boxe cada biclone. Oi, gente. Tchau. Obrigada, tá, amiga? Comida tava ótima. Café gostoso. Ai, gente. Quantos anos, amiga? Dezoito anos de amizade. Nunca brigamos. Não. Só a minha. Eu, gente, escola. Você tava lá no fundinho com as duas cadeiras coladas. Uma época, né, gente. A Pathy, ela tinha um namorado. Eu vou falar, não, não. Eu não gostava dele. Acho que era ciúme. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Eu que dou. Oi, gente. Olha, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Olha, tchau, pessoal. Eu vou embora. Melhor brinquedo que eu tive na vida foi essa garrafinha. Dá tchau pra eles. Tchau. Tchau. Ai, gente, que bonitinho. Ai, meu Deus. Vai ficar famoso. Gente, esse é o Isaac, tá? É o Isaac. Isaac, delícia. Tem 10 meses, né, amiga? É. 10, né? 10. O que você vai fazer de conversar pra ele? O que vai ser o tema? O que vai ser o tema? Sei. Ah, é surpresa? Não, não é surpresa, não. Ah, tá vindo. Nhenhenhen. Tá. A Titia vai embora. Tá me pegando a Titia. Cheguei pra ver a Fábia e a Mel. Eu cheguei, né? Tá bom. Seja muito bem-vindo, meu amor. É muito bem-vindo, meu amor. Ai, que mentira. Tô todo mundo espargado. Vamos ali. Você vê a Fábia e eu falei, Fábia, você conhece ela? Eu não conheço ela. Eu falei, não tem por mim. Não tem por mim. Queria apertar alguma coisa? Olha aí, gente. Tá tremendo? Nossa, que bonitinhas. Olha, elas estão assim, desse tamanzinho, olha. Mesmo, tá? Eu sou um avatar, né? Você vai ver a menina desse jeito? Olha, que linda. Oi, gente. A Grianne não fez vinho. Não, acabei de falar com a Grianne. Vai subir, ela aí. Tô fechando o carro, ó. Ah, tá? Aham. Tá aí. Olha, gente. Olha, gente, agora eu vou embora por causa da minha irmã. Ela vai ficar aqui com a Mel. Ela vai ver o... O que é que querido? O Mourinho lá? Rodrigo. Rodrigo Mourinho. Rodrigo Mourinho. Não, Mourinho. Mourinho, né? Mourinho, né? Não. Mourinho, meu Deus. Aí amanhã nós vamos lá pra Nova York. É, gente. Vou passar aqui pra pegar. Hoje Rodrigo Mourinho, amanhã Nova York. É. E domingo... Domingo a festa da Mel. Domingo... Você vai ter uma mãe quando vem aqui? Vou. Cheguei na casa da minha irmã, mas ela não chegou do trabalho ainda, gente. Meu cabelo tá muito liso. Bem liso. Oi, meninas. Meninos. Estou me aprontando pra ir, né, pra festa da Mel. Já estou arrumada. Daqui a pouco peço minha irmã pra filmar o meu look. Agora eu vou passar... Vou fazer minha maquiagem. Não vou muito doida. Só vou passar uma massa corrida na cara. Vou usar esse aqui, ó. Esse aqui que é pra... É um protetor. É um creme do rosto, ó. É... É... Que não tem... É... Pra... Óleo, né? Quem tem óleo no rosto. Oleoso, né? Como fala? Pele oleosa. Então vou usar esse aqui, o fator 3, né? Aqui, ó. Óleo free. Né? Então vou passar esse negócio no rosto. Pronto. Vou passar isso no rosto. Só um pouquinho. Não está quente, mas é pra ficar hidratado, gente. Pronto. Depois eu volto pra vocês verem. Estamos prontas Pro coisa da Mel Da festa da Mel Filma aí o meu look Pra os meninos verem Esse é o meu look Bem menininha Fazer igual uma gaga Pronto, gente Tem gostoso, querida? Mandei minha língua, cara Mandei minha língua Porque tá frio, gente Mandei minha língua, querida Chegamos na festa da Mel Cara da Fábia Pronto, chegou Ai, que goleiro Só que a minha arregação vai Ai, eu queria mais Chegada Chegou também Chegou? Não, 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 não Obrigada Gente, o Tim, quem conhece? Ninguém vai ver nada mais Não sei falar porque eu sou uma menina perdida aqui Eu não sou tia, eu sou tia Mas tem que seguir a canadela Depois do batalho Ela para muito a sua macarada Música Gente, na hora de dizer adeus para mim Eu sou tia, eu sou tia, eu sou tia Poxa, eu me vi Eu queria que eu vá mais tempo com você Gente, ela é a mesma coisa do vídeo Meninas, aqui na pele de blagueira A mesma coisa do vídeo Ela é a mesma coisa Incrível isso, estou muito feliz Parece que eu conheço ela Parece que eu conheço adeus Parece que somos amigas de infância Música 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 Ela me prometeu que vai lá em Orlando Para fazer um cumprinho, gente É verdade Música 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 Perdemos 7 dólares Gente, 7 dólares Gente, abraçam um gatinho Ai, que linda Que casquinha É linda demais Gatinho Nossa, o nosso só pegou um bonito, gente Gente, não é porque a gente achou um bonito, né, querida A gente é casal, a gente pode achar um bonito Né Eles também acham as minhas bonitas E pode abraçar a gente tão bonita Sabe, o dançarino lá A gente conheceu ele por acaso lá no New York Quer dizer, ele que nos encontrou, sabe Pedindo informação Informação E estava perdido também, que nós aumentávamos Aí a gente trouxemos ele pra festa da Mel E deu certinho Dançou e tudo Todo xíqueré Ai Todos no perfume delicioso Perfume cheiroso Mas é cheiroso Aqueles meninos, gente Aí eu conheci o Tim Eu não sabia que o Tim tinha acabado Eu nem conhecia ele A blogueirinha A blogueirinha, não A professora gringa Eu vi uma vez, muitos anos Muitos anos, não um tempo atrás Um vídeo dela Mas eu não sabia que era ela Sabe E a Mel, o amor, né, querida É A Fábia, gente Nossa Parece que eu conheci A gente sai pra fazer janta Ainda só deu A ela agora vai fazer janta A querida Ai Ai Meus pés estão cheios de calo Meu também, tá doendo Não tô suportando E amanhã tem que ralar, né Amanhã vai ralar Com pés cheio de calo Com tênis o dia inteiro E aquelas casas podres De judeu Ai, amanhã eu vou embora cedo Quatro horas da manhã Estou indo embora Eu e o Brian, gente Ai, querida Agora você vem aqui Tô tremendo Tanto, querida Que meus peitos Tá doendo Olha que igreja bonita, gente Já filmei, não já? Ah, a geladeira Que tem os livros Olha Olha Tá doendo 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 Tá doendo